O nome do homem é esse aí ó, Lucas Graves, vai segurando fio, mais um Vai cá do Martins, é pra droga, pra droga, pra droga não vai entrar Uhul, que mina simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca, de juju na facinho a lacocha importada Veio preparada, foi no beco do meio que começam a dotar Os proibidão e ela começou a jogar Um mandaom a propor que não dá pra recusar Pondo o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, hoje à noite eu vou te deixá louco Pondo o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, hoje à noite eu vou te deixá louco Porto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Porto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Porto house na língua, amor Porto house na língua, amor Que mina simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho, a racocha importada, veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Ponto house na língua amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar loucar Ponto house na língua, amor, vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar loucar Ponto house na língua, amor Ponto house na língua, amor Ponto house na língua, amor